Hey, DJ! Tá rolando mais uma super edição do concurso de DJs Miller Sound Clash. Afinal, vai rolar em Las Vegas com o show do Chainsmokers. É imperdível, imagina você por lá. Como faz pra participar? É simples, mas você tem que ser ligeiro. Para tudo aí o que você tá fazendo, tá? Grava um set bem bacana de música eletrônica, faz o upload para o Mixcloud e você não pode esquecer de colocar a hashtag Miller Sound Clash 2017. O prazo é até dia 15 de maio, então arrebenta aí e faz o seu melhor. Só não deixa de participar, porque desses que estarão concorrendo, três DJs brasileiros vão tocar na Clash Club e daí sai a vaga para o representante do Brasil em Vegas. O finalista participa dessa viagem sensacional, tudo pago, cinco dias de hospedagem e hotel cinco estrelas e mais acesso aos melhores clubs da cidade. Só aí já valeu a pena. Mas o vencedor do Miller Sound Clash 2017 ganha um ano de contrato com o After Club Dance Lab. Um perfil na DJ Mag e ainda abre o show do Chainsmokers em Las Vegas. É imperdível, bora DJ, olha a oportunidade aí. Grava um set, faz o upload, coloca a hashtag Miller Sound Clash 2017 e boa sorte. Para mais informações é só acessar o site Miller Brasil.com barra Miller, tracinho Sound Clash e boa sorte para você. Confira também o regulamento. Vai DJ!